Os prémios que têm ganho sustentam a qualidade que apresenta. Falamos do restaurante Ferrugem que criativamente reinventa a cozinha tradicional. Renato, boa tarde. O que é que nos preparou? Nós preparamos duas iguarias que constam da nossa carta. A primeira é um pastel de bacalhau com nata. É uma novidade, é uma inovação também. No fundo, nós dizemos que é um tributo a dois ícones da gastronomia portuguesa. No fundo, imaginem a fusão de um pastel de nata com o bacalhau com natas, que é uma iguaria bem minhota. Por que fazes? É que passa a elaboração ou a confecção deste pastel, abrir parênteses de bacalhau, fechar parênteses com nata? Ora bem, a massa folhada não a vou explicar, porque é a massa folhada que toda a gente conhece para este tipo de preparações. O recheio que nós fazemos é usar tudo aquilo que, imaginem, que está presente num bacalhau com natas. Depois, o que é que nós fazemos? Nós processamos tudo isso, fica um creme. Depois há uma fase final, em que passamos por dois coladores, o chamado chinês, não é? E no fim, temos um super bacalhau, que é um saco que nos permite filtrar, de modo que as fibras, os sólidos, fiquem todos de um lado e nós ficamos apenas com a gelatina, com toda a concentração de sabor e com um creme rigorosamente igual na textura ao pastel de nata convencional. Antes de mais, Sérgio, esta criação naturalmente é a minha e a da Lila, da minha mulher, porque a cozinha não é só da minha responsabilidade, é a responsabilidade dos dois. Devo dizer que a reação tem sido extraordinária, tem superado todas as nossas expectativas iniciais. Tanto é que, há dias atrás, demos entrada no INPI com registro de marca, porque achamos que deveríamos proteger esta criação, porque entendemos, de facto, que o feedback tem sido extraordinário, tem superado todas as nossas expectativas. Renato, avançando para a parte principal, o que é que temos ali? Muito bem, nós temos aqui aquilo que eu chamaria um clássico de ferrugem. Temos uma bochecha de vitela. Nós marinamos a bochecha, a bochecha depois é embalada a vácuo e vai para... É submetida a uma fonte de calor, neste caso é num forno, durante 18 horas a 75 graus. Para quê? Para cozinhar com as suas próprias gelatinas. A carne vai ficar literalmente a comer à colher, extremamente tenra, suculenta, com todos os sucos no interior. Na base, nós temos, eu diria aqui, uma alma bem minhota, que é um arroz, não de feijão, que nós estamos habitados a encontrar, mas um arroz de feijocas. E para além do arroz, outro apontamento que também é importante referir, e que nós também privilegiamos aqui no ferrugem, quer as feijocas, quer o arroz, são de origem biológica. É um arroz caroíno nacional, de origem biológica nacional. E temos uma chouriça de cebola de Ponto Lima, que é a forma, digamos, nós definimos como adubado com chouriça de cebola de Ponto Lima. Renato, temos estado a falar sobre o espaço, sobre a comida, falta falarmos sobre a bebida, o que é que aconselha para acompanhar a entrada e o prato principal? Bem, eu elogi aqui dois vinhos. O primeiro, e é um branco, estou a falar do Soalheiro Primeiras Vinhas. Estou a falar dois vinhos da região, dos vinhos verdes. Temos aqui o Soalheiro Primeiras Vinhas, que é um alvarinho de vinhas velhas. A segunda, um vinho, eu diria que é associado sempre a um vinho rústico, mas estamos a falar aqui da vertente, tem espumante, da Casta Vinhão, que é a Casta Nobre dos Tintos, da região dos vinhos verdes. Procure a sede de Braga e encontre um cantinho com segredos bem guardados. Chama-se Félix Taberno. Há quanto tempo é que existe a Tabernador Félix? Há 14 anos. Fez, precisamente, agora no dia 14 de Fevereiro. Não sempre neste espaço? Não sempre neste espaço. Nós começamos no espaço aqui ao lado, numa casa pequenina. Entretanto, surgiu esta oportunidade. Nós adorámos este recanto aqui da cidade, aqui a Juntacé. E, portanto, não quisemos deixar de perder esta oportunidade e ficamos aqui. A Tabernador Félix é também um espelho da boa comida minhota? Penso que sim. Pela procura que temos tido, eu acho que as pessoas que gostam de vir aqui e que refletem um pouco a comida minhota. Margarida, o que é que nos preparou? Umas setas com alho. Um queijo de cabra com endídias. Fale-me sobre as setas. As setas são setas que vão, portanto, a fazer aqui. São colocadas, leva alho, leva pimenta em grão moída, leva salsa, leva um finho de azeite e leva o ovo. Para as pessoas que estão menos familiarizadas com esta terminologia, setas são cogumelos, não é? São cogumelos, claro. Sim, sim, sim. Ali temos também um prato com bacalhau, que também é muito típico aqui no Minho. Que bacalhau é este? Bacalhau é este. Este bacalhau leva uma ceboada, ponho-lhe um bocado de clorau, ponho-lhe alho, um bocado de chouriço e leva azeite. Vai coberto de azeite. Entretanto, é retirado, vai ao forno com o ovo batido por cima. As batatas, são batatas a murro. E estes são pratos que saem muito? Muito, muito. Aqui o santo da casa só não faz milagres porque há quem os faça por eu. Seja bem-vindo ao restaurante São João. Pedro, o que é que temos aqui? Nós temos aqui dois pratos. Temos uma entrada e a seguir temos um prato com um bom glutão, que sou o pano, não consigo começar alguma coisa. Vamos aqui e vamos falar sobre eles. Este prato é um prato muito simples. É feito com umas batatas novas, partidas, laminadas, fininhas, aglutinadas com um bocadinho de azeite, um bocadinho de vinagre, um alho francês, uma cebola, uma salsa. Portanto, fazemos aqui uma vinagreta. Depois a seguir, pomos um bocadinho de tomate para lhe dar a vida, para lhe dar a toque, para lhe dar a cor. Para lhe dar uma acidez, assim como deve ser. Portanto, este é um bacalhau fumado. Fumado não um fumo muito duro, portanto, para ter uma conservação muito longa. Mas, portanto, vai lhe dar uma juventude e uma forma, uma acidez e um toque de boca muito bom. Para mim, abre-me a alma e encanta-me. São pratos perfeitamente tradicionais, o mais tradicional possível. Como lhe disse, são bacalhau. Pronto, vamos ser simpáticos comigo próprio, mais bem apresentadinho. Este aqui é uma vitela estufada, com curmelos, com batatinhas, com corgetes, com hades franceses. Portanto, com uma coleção de legumes, e que é feita no fogão, portanto, no bico tradicional. E depois vai ao forno. E vai estufar no forno eternamente. Até que nós nos lembremos. Será que é uma vitela? Então tiramos para fora e pronto, e começámos a servir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho